Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Cabo Alves, um furto tentado, um estabelecimento comercial. Cabo Alves, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Os fatos se deram aí, o Coelho de Niso, supermercado aí do bairro Iguaçu, o indivíduo aparentemente andarido, situação de rua, adentrou no recinto. E o que chamou a atenção aí é que ele estava de posto de uma sacola e os fiscais logo já tomaram as atenções para esse indivíduo. Durante o acompanhamento, monitoramento dos vídeos lá, foi flagrado o indivíduo colocando produtos aí na vestimenta e também no interior dessa sacola. No momento em que ele deixava o local aí, já tinha até transposto aí a linha dos caixas. Na parte externa do estabelecimento, ele já percebeu a presença dos fiscais de segurança do Coelho de Niso e tentou evadir. Porém, os próprios seguranças aí conseguiram conter ele e durante as buscas localizaram os produtos que foram subtraídos do local. E quando a polícia chegou e foi abordada, qual a reação dele? O indivíduo aparentemente negou o fato na cara de pau, mas não tem conta fato, não tem argumento. E o trabalho, acionaram a polícia militar e a gente conduziu o indivíduo aqui para a delegacia. Conhecido a polícia já? Várias passagens? Muitas passagens. De julho, mês de julho agora de 2022 até essa presente data, o indivíduo tem seis, conheço, seis inquéritos de furto e um roubo. Todos presos em flagrante e o indivíduo está na rua. Ele é oriundo de qual cidade, Cabo Alves? O indivíduo é de contagem da região metropolitana de Belo Horizonte. Um desses registros foi lá em BH e os outros demais aí, todos aqui na região de Patinga. No princípio, o indivíduo usuário, viciado em droga, consegue manter o vício e pratica furtos aí reiteradamente. É uma situação complicada aqui no Vale do Aço, mais precisamente em Patinga. A grande maioria dos moradores em condição de rua são elementos com passagens pela polícia, alguns comandais de prisão em aberto e todos são praticamente de fora da cidade. Sim, tem muita situação de indivíduos que vêm de outras cidades, já bastam também os que já residem aqui. E muitos desses indivíduos, os que são daqui pelo menos, têm residência fixa, mas preferem aí ficar na rua por alguns dias, depois retornam. E infelizmente, para manter o vício, como não trabalham, eles vêm praticando esses furtos reiterados aí. Pelo que a gente percebe, existe uma população flutuante. Às vezes chegam alguns indivíduos, outro dia mesmo prendemos um indivíduo de Goiás, do interior de Goiás, aqui na cidade. O indivíduo foi recolhido e provavelmente tenha sido transferido lá para o interior de Goiás, mandado de prisão a ir lá. Então percebe-se também muitos indivíduos de outras regiões, sim, do estado. E os policiais que trabalharam nesta ocorrência? Sou eu, o Cabo Alves, e os alunos aí da 196, né? É o soldado de segunda classe, Mendes, o soldado de segunda classe, Ribeiro. Ok, Cabo Alves, no oferecimento Gil do Mar Baterias, na JK 880, no Jardim Panorama. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.